E hoje é a noite de irmos até ao Dakar, agora que vai tudo começar muito rapidamente. Tenho um convidado que vocês estão a vê-lo em casa. Eu não, eu ainda não estou a vê-lo, porque ele vai carregar ali no botão mágico. Aí está. É o Fausto Mota que está de regresso aos 16 válvulas, mas com muito barulho. Não sei o que é que aconteceu aí agora. Fausto, uma boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Bem-vindo, bem-vindo, Volta. Agora já estou a ouvir, vai. Baixa só a cabeça um bocadinho só para vermos o teu boné. Ah, exatamente, Dakar, não podia falhar. Muito bem. Fausto, encontraste-te bem, fizeste boa viagem até chegar aí ao Bivoac e até ao Dakar 2024. Correu tudo bem? Sim, tudo bem, tranquilo. Saímos dia 1 de janeiro de Porto, fizemos Porto-Estambul e Istambul-Medina. Cá estamos. Muito bem. Fausto, então vamos fazer aqui um enquadramento, só para quem não te conheça, sabendo que tu estás nos SSVs a participar nesta edição. Eu perguntava-te, Fausto, este já é o teu Dakar de número quantos? Consegues, tenho de lembrar? Número 8. E o que é que este traz de diferente? Consegues-me dizer já o que é que está a ser até agora de diferente em relação aos outros sete? Aqui na Arábia os Dakars foram todos muito parecidos. Este ano tivemos uma melhoria bastante grande no Bivoac, porque o Bivoac este ano foi muito mais fácil fazer verificações. Entrar no Bivoac foi muito mais fácil este ano que o ano passado, por exemplo, então há uma melhora neste aspecto. O resto da corrida é a mesma que sempre. Muito bem. Em relação à tua presença este ano, pergunte-te, ficou assegurada já do ano passado? Havia uma certeza que tu vinhas? Ou foi algo que foi concretizado só nos últimos meses? Ajuda-me a perceber, Fausto. Não, eu comecei a fazer corridas com o Cristiano Batista já em agosto do ano passado. Então fizemos duas corridas juntos, enquadramos-nos bem. Cristiano convidou-me para participar no Dakar com ele. Vim ao Dakar com ele e no fim do Dakar o Cristiano disse-me logo para contar com o ano. Fizemos o Mundial de Vajas, ganhamos o Mundial de Vajas T4. Exato. E já tínhamos também, o projeto era este ano fazer o Dakar já agora para fazer o campeonato de cross country, vamos fazer o Dakar 2024 e o Mundial de cross country 2024 também. O que quer dizer, vais passar por Portugal também a nível competitivo. Isso deixa de satisfeitos, se quer. Exatamente, vamos fazer o Dubai, que é a primeira corrida que é dia 25 de Fevereiro e a segunda é Portugal, lá embaixo é o Ibérico. Muito bem. E diz-me aqui, em relação ao teu companheiro Cristiano, como é que tu estás a senti-lo? Muito nervoso? Ele e este ano estão mais à vontade? Depois de serem campeões nos T4? Explica-me lá como é que ele está. O Cristiano é um piloto muito rápido, só que é um piloto de vajas. Este tipo de corridas, o cross country, é outro. Portanto, temos que organizar a corrida e gerir a corrida de forma diferente das vajas. As vajas, como são as vajas em Portugal, ou a vaja Porto Alegre, ou as vajas todas do Campeonato Português, são corridas que são muito rápidas e vai-se muito rápido sempre. Aqui é uma corrida que tem que se gerir. Quando vamos numa zona mais complicada de pedras ou montanha, temos que gerir muito. A corrida é para ser gerida para conseguir fazer os 14 dias sem ter problemas, porque aqui, quem não tiver problemas, praticamente é o que ganha. Se for destes pilotos da frente rápidos, como é o caso do Cristiano, ou como os que estão aí rápidos, o que menos tiver problemas, acho que vai ganhar o Dakar. Muito bem. E fala-me um bocadinho da tua equipa, porque sei que tens, neste caso, boas companhias portuguesas, tu estás dentro da estrutura da South Racing, tu até nos estavas a mostrar há bocado, e se quiseres aproveitar agora e mostrar um bocadinho mais a nível da estrutura da tua equipa, cá está então a South Racing, fala-me aqui um bocadinho. Agora mesmo estão a fazer o briefing da equipa, que fazem um briefing de equipa todos os dias, não sei se vocês vêem lá o fundo. Ok. E estás tu a faltar, tu estás a faltar, ou já fizeste? Não, não, o briefing é só para mecânicos e engenheiros, não é para pilotos. Eles fazem um briefing diário só para as pessoas, para mecânicos e engenheiros. Ok. Posso ter visto mal, mas há carros de um lado e do outro. Isso é uma minicidade, é isso, uma minicidade só na South Racing. Nós temos aqui, neste ano, são 110 pessoas na equipa South Racing. Ok, ok. E falam-me do teu carro, do teu carro, como é que ele está? Estamos a falar de outra vez, neste caso um SSV, da South Racing, fala-me aqui um bocadinho da categoria e como é que tu estás a ver este carro este ano. O nosso carro foi um carro, é o mesmo que o ano passado, ou seja, o mesmo modelo, é um Kahname T4. Nós, neste carro, andámos com ele a primeira vez agora na última corrida na Baixa Dubai, que já éramos campeões, então fizemos a Baixa Dubai como teste para o Dakar. Então fizemos 400 km no carro na Baixa Dubai. E agora aqui só fizemos hoje um chequedão de duas voltas de 30 km, mas o carro está perfeito. Fizemos umas pequenas afinações em suspensões aqui para, vamos ter etapas de pedra no Dubai era a areia. Fizemos uns pequenos ajustes nas suspensões, mas já está o carro pronto para amanhã. E do teu trabalho, a nível de roadbooks e tudo mais, há alguma coisa diferente que queiras aqui destacar ou já estás à vontade e pronto para começar? Agora, com esta nova, com as tablets, que agora temos que levar tablets, os carros têm que levar tablets, então só recebemos o roadbook quando estamos na partida da etapa, ou seja, que não sabemos nada, sabemos o briefing que nos fazem diário e dizem um pouco as características da etapa, se vai ser muita pedra, muita areia, rápido, mais lenta, zona rápida, lenta, zona de perigos, no briefing, mas depois o que é o roadbook só é ativado na tablet quando estamos mesmo no início da especial. Ok, ok. E pergunta que eu te faço, daquilo que já se conhece em diagrama do percurso, o que é que estás à espera deste ano? Uma edição dura, muito dura, e ver quem resiste mais e ganha, ou pelo contrário, eu acho que vai ser mais daquilo que já nos conhecemos, como ali o empty quarter, aquela situação toda. O que é que estás à espera da edição deste ano? Eles fazem sempre, eles, no início do Dakar, dizem sempre que vai ser o Dakar mais difícil, que vai ser o Dakar mais complicado, mas eu acho que vai ser como outros. No fim do Dakar é que vamos fazer a avaliação se foi realmente difícil ou se foi como todos. Acho que a primeira parte, estas primeiras semanas vai ser com bastante pedra, ou seja, vamos ter que ter muito cuidado com os furos e com o carro, para não estragar o carro. Vamos ter que gerir a primeira semana, depois no empty quarter, quando a etapa dos 48 horas também vai ser uma etapa bastante importante, e depois a segunda semana vai ser já mais de areia, mais de dunas, e dizem que nos últimos dois dias também voltámos aqui para esta zona onde estamos, que o Dakar este ano acaba em Iambu, foi a zona que começou o ano passado, e já soubeu aqui rumores no acampamento que as etapas vão ser mais ou menos as mesmas ao contrário, ou seja, muita pedra também nas últimas duas. E isso agrada-te ou não? O que é que te agrada tão atrás de algumas dúvidas, Fausto? A pedra, é como eu digo, Gonçalo, é gerir, é preciso gerir muita corrida para não furar. O ano passado furámos três vezes, tivemos que parar, reparar, e ficámos sem rodas, tivemos que reparar nas rodas, ou seja, isso perde-se muito tempo. Então eu acho que o segredo vai estar aí, vamos tentar fazer a corrida. Já falamos com o Cristiano hoje, já estive a falar com o Cristiano hoje, já vou fazer um bocado a nossa tática, e vai ser essa, vai ser tentar gerir, não furar, não parar. Se nós não pararmos, tenho a certeza que vamos estar nos postos cimeiros da classificação. Ele comentou contigo, tipo, ambição pessoal, ele gostava de fazer isto, gostava de fazer aquilo, gostava de estar numa determinada posição, dentro dos T4 ou dentro da geral, ele fala que tem ambições ou não? O Cristiano sabe, somos vice-campeões do mundo de beijas, ou seja, o Cristiano sabe a que rapidez ele tem, não tem esta experiência de rallies que é necessária para gerir a corrida, esta corrida precisa de muita gestão, mas claro que ele tem dentro, dentro, o objetivo é ganhar o Dakar, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Em relação à curiosidade só dos outros portugueses, nomeadamente dos que estão com a tua equipa, já tiveste a ocasião de te encontrar com eles, com o João, o João Ferreira e naturalmente o Biga, mas também aqui o João Monteiro e também o Nuno Moraes, que são os que estão na equipa contigo? Sim, sim, estamos todos juntos aqui, já almoçamos, jantamos juntos, é uma família de 110 pessoas, está tudo junto, todas as pessoas, cada um a tratar da sua corrida, mas todos juntos, ou seja, estamos desde as 24 horas juntos agora praticamente. E fora da equipa, os outros portugueses que aí estão, também já tiveste a ocasião de te encontrar, ou isso há de ser depois para uma fotografia especial só do clã português? Por acaso, ainda há um bocado fui procurar os motares, bem das motares, tenho um especial apreço para os motares, já tive um pouquinho, agora ia ver o do Buller, mas já está a dormir, o que o Gonçalves ainda não ouvi, o Rui. Sim, e o António Maio, não, o António... O Mário, o Mário já estive com ele duas vezes, o Mário está aqui mais perto de nós. E o António Maio. Mas isto é um problema tão grande que não é fácil, não é fácil, temos que nos dedicar ao nosso trabalho, que é ter o nosso carro preparado e as nossas coisas todas preparadas, ou seja, realmente levantamos-nos cedo de manhã e o dia passa, é de noite e não temos tempo para estar a perder, a procurar os portugueses, todos ficamos muito cá, felizmente. A que horas começam as coisas, amanhã? A sexta-feira, a que horas começa? Amanhã as motas vão começar às sete da manhã, as primeiras motas, mas nós, como tem que ser as motas todas, tem que ser os carros todos, ou seja, amanhã é um dia, só são 27 km o prólogo, apesar de termos uma ligação de 130, mas o prólogo já são 27 km, nós só vamos sair do acampamento, nós, no nosso caso, a nossa hora de saída é às duas da tarde. Ah, ok, muito bem. Então, Fausto, lançava-te o desafio e depois de agradecer mais uma vez a tua simpatia de partilhar-nos connosco estas emoções em direto aí do Dakar, ia-te propor que mostrastes aqui uma panorâmica para terminar, uma panorâmica mais próxima, ou da equipa, ou da parte das motos que há pouco mostraste, deixava-te a parte realizador para ti e dizeres o que estamos a ver. Explica. Aqui, esta parte daqui, são os verdadeiros motares, são os mal motores, são os pilotos de mota que não têm assistência, ou seja, têm que fazer tudo eles sozinhos. Estão aqui em 30 e pico motas, estão dentro desta parte que está vedada, completamente vedada, eles não podem nem sair, têm que dormir lá dentro, não podem dormir fora da zona deles, têm que dormir lá e têm que fazer assistência, têm que fazer tudo. E aqui mesmo em frente, temos aqui a nossa equipa, que é a South Racing, então vou-lhe fazer aqui um... Ainda não estamos a ver, ok, agora sim, já estamos a ver, muito bem. E o teu carro, qual é? Podes mostrar o teu carro? É esse carro que está a sair, é esse carro que está a mexer agora mesmo. Ah, esse agora, ok. Estava a ver ali a nível dos patrocínios, estava a ver aí também, trans, faltava ver o resto do nome do lado, dos teus apoios. Ah, trans-máquina. Trans-máquina. Trans-máquina, a empresa do Cristiano. Ok. Estão só a estacionar, estão a chegar lá para trás. Ok. Este é o carro do João Monteiro, estão a ver? Aham, ok. O carro do João Monteiro. Aqui o pessoal está o remoto a trabalhar. E ali temos mais carros. Falta aí um, falta um carro ou é a entrada precisamente na zona de assistência, aí desse lado, aí em frente, aí mesmo. Falta um carro, ou estão a fazer, estão a meter gasolina, ou a lavar, ou a levar o carro, porque os mecânicos todos os dias, no fim do dia, dão uma volta com um carro de 20 ou 30 quilómetros para comprovar que esteja tudo bem. Ah, ok, ok. E aqui deste lado ainda temos mais carros da South Racing, que são os factory. Ali está o carro do João Ferreira. Aquele? Esse aí é o fundo? É o fundo? Ok, ok. Este que está coberto, acho que é o João Ferreira. Está do Bajuscas. Vamos ver aqui de fora. Assim temos o nosso repórter, Fausto Mota, a trazer a reportagem direta. Este é o João Ferreira e do Filipe. Exato, Filipe Palmeiro. Vamos também a falar com a família dele. É português ou não? Porque há mecânicos também portugueses, não é? Sim, mecânicos. Os mecânicos, 80% dos mecânicos e pessoas da South Racing é portugueses. Aqui estamos em Portugal. O idioma principal aqui é o português. Um abraço a todos. Tanto mais que a sede da equipa da South Racing é aqui em Portugal. Sim, sim, sim. Eles têm a central da equipa onde eles fabricam agora, fabricam os carros e fazem manutenção em Lisboa. Fantástico, Fausto. Mando aqui, através de ti, mando um abraço para todos os portugueses, obviamente, mas todos os elementos da equipa. Aqui estamos as caravanas onde a gente dorme. Isto é muito grande. É parte das caravanas onde o sol está todo a descansar. A tua é suficientemente confortável ou gostavas mais de outro tipo de caravana? Quando vinha de moto a dormir no chão. Claro, claro que sim, claro que sim. Ok, Fausto, não tomo mais tempo. Agradeço para também não gastar muito a tua bateria nem os dados móveis, mas mando-te um abraço, Fausto, desejar um excelente Dakar. Agradecer mais uma vez a simpatia, a tua disponibilidade e depois vou querer ter-te aqui ou durante a prova ou no final para fazeres aqui um balanço ou fazermos aqui um novo ponto de situação. Combinado? Sim, combinado, Gonçalo. Um abraço a todos. Fausto, obrigado também. E muita saúde para todos. E boa prova para ti. Um abraço. Obrigado, Fausto. Um abraço. Obrigado, obrigado. Obrigado.